Bom dia meus amigos do YouTube, meu nome é Maria Nilza, sou do canal Amor Sem Limites Pessoal, hoje eu vou gravar mais um vídeo Gente, quem gostar, deixa seu joinha, se inscreva, quem não é inscrito Ativa o sininho que o YouTube vai avisar quando tiver novos vídeos Gente, hoje eu vou fazer uma receita De bacalhau com creme de queijo O meu creme de queijo é Maionese, queijo mussarela e creme de leite Aqui tem 600 gramas de bacalhau Já está pronto O bacalhau fiz com alho, azeite e cebola Salsinha e cebolinha E coloquei um pouco de colorau Aqui já fiz o creme, agora o que eu vou fazer Eu vou misturar Vou misturar esse creme com o queijo E vou numa forma colocar as batatas Que eu já cozinhei aqui Tem um quilo de batata cozida em rodelas grossas E vou colocar numa forma E vou colocar o creme com bacalhau por cima E vou colocar cebola que já está aqui em rodelas Eu gastei duas cebolas Uma cebola média e uma pequena Uma em cubinhos E a outra em rodelas Para colocar por cima Então eu vou montar Montar no caso Vou montar E depois eu volto com vocês Gente, olha Já coloquei a batata Na assadeira Aqui está o creme Olha o creme O bacalhau com o creme de queijo Agora eu vou colocar aqui por cima Um pouco de azeite E agora vou colocar a cebola E agora eu vou colocar o bacalhau com o creme Aqui por cima Quando estiver montado eu volto com vocês Pessoal Olha Já coloquei o creme por cima das batatas Como ficou Agora Eu vou colocar a mussarela e o orégano Pessoal Olha Depois de montado A minha receita Ficou assim Agora eu vou levar Ao forno Eu não sei ainda o tempo Que vai demorar Mas depois eu falo para vocês Quanto tempo demorou Tá? Pessoal Ficou pronto O meu bacalhau Ficou desse jeito Olha Gente Está muito quente Saiu do forno Agora Ficou 40 minutos No forno Tá? E ficou desse jeito Está muito quente Aí ele fica assim Cremoso As batatas Ficam inteirinhas E é assim que fica Gente Quem gostar Deixa Deixa seu joinha Comente No Comente Para que eu possa Saber Se vocês gostaram Ou não E ativa o sininho Para que o Youtube avise Quando tiver novos vídeos Pessoal Muito obrigada Que Deus abençoe Cada um de vocês Pessoal Deixa seu joinha Que isso vai ajudar Muito o meu canal Beijo No coração